É que não quer, né? Não quer, né? Não quer, né? Se não, sim. Ô, Júlia, você tá devendo look pra gente, né? Não, não tem, né? Você tá vendo sempre que é a mesma roupa, né? Não, não tenho mais, né? Por quê? Tá repetindo. Cadê a estilista? Não, não tenho, cadê a minha estilista? Cadê a sua estilista? Cadê a sua roupa nova? Cadê a roupa nova? Não tenho. Não tenho roupa nova, estou pela... Em compensação você... Estou o quê? Pela... Deixa pra lá, né? Em compensação você tem roupa nova. Agora, Marília Mendonça, não passa um dia que ela não posta foto, mostrando look, expondo ali a boa forma, né? Me dá um look, Marília. É, mas é assim mesmo, né? Porque ela tá feliz com o novo corpo, o novo shape. Ela tem 25 anos e postou vestido com animal print. O que é animal print? É oncinhas. É oncinhas. Olha lá, qualquer tipo de desenho que imite um animal, de uma estampa de animal. E ela recebeu vários, vários, vários comentários, dizendo Deus, a maravilhosa, a Valesca Popozuda mandou mensagem. Marília Mendonça. É, no caso é ela. É ela, né? A Cláudia Leite mandou, que linda, velho. Isso, a Cláudia Leite mandou, que linda, velho. Tá linda, hein? Solange Almeida. Solange Almeida. A Mayara ainda brincou. Você tá linda, aquela... Nossa, você tá tão rápido. Desce um pouquinho pra eu ver. Você tá linda, mas que bagunça aquela mesa lá atrás, hein? Olha onde que a Mayara foi reparar. Nossa. Que bagunça naquela mesa lá atrás. Eu nem vi mesa ali, gente. Vejosa, Mayara vejosa. Eu acho que não precisa. A Mayara tem nem tamanho, gente. Deve 1,20m. Perde um look da Marília pra mim. Perde um look da Marília pra mim. Ah, mas você já tá de animal print. Não, mas eu preciso de mais opções. Tá bom, vamos falar pra ela. É, se você quiser vestir a Judite, tá? Entre em contato com a nossa equipe aqui, com a nossa produção. E a gente faz uma citação aqui o nome da loja. É, você que tem um look de bichinho aí, quer vestir a Judite aqui? Pode, é. Tá precisando, né? É, bota um colarzinho assim aqui. Sim, um colarzinho. Um negocinho, um cabelo. Um vestido bonitinho aqui, né? Pra ver mais menino, né? Não, se você não quiser, tudo bem. Mas se você quiser, 991-2108-930. 930.